Olá, hoje nós vamos trabalhar com o termocolante da Isamara Custódio. Nós vamos fazer um porta papel higiênico. Vamos usar o gabarito da Wicker About, esse é o gabarito oval. O que eu vou fazer? Em casa, vocês vão medir quanto que vai dar o gabarito e quanto mais você precisa. Pra mim, eu coloquei esse daqui a mais. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no termocolante, vou deixar um pedaço sobrando aqui e aqui. Vou riscar, eu vou riscar com caneta pra vocês visualizarem, mas você pode riscar com lápis, não tem problema. Aqui, ó, eu vou riscar ele todo. Eu preciso desse tanto a mais. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, vejo exatamente onde eu parei, ó, e risco a mais. Venho com esse e coloco ele aqui. Não vou até lá, ó, venho só daqui até aqui assim, mais ou menos. E agora, eu venho com uma régua ou com outro gabarito e vou fazer a parte reta da horda. Você vem aqui e coloca o reto. A mesma coisa você vai fazer do lado de cá. Colocar retinho. E aí, você tem o tamanho que você quer. Vou recortar ele um pouco maior. Aqui, nós vamos impermeabilizar a frente e a trás. Porque eu vou fazer um trabalho pra ir no banheiro. Então, eu preciso que ele fique bem impermeabilizadinho lá. A gente vai fazer nesse tecido de baleinha pra combinar com o banheiro. E aí, nós vamos colocar na frente e no avesso. Vou pegar aqui o ferro, vou colocar de algodão pra linho o máximo. E venho, faço aqui em cima, onde eu risquei. Porque onde eu risquei não é onde está o termocolante. Vai deixar um pouco. Bom, agora eu vou recortar um pouquinho a coisa maior e vou colocar também do lado direito. Ou eu posso colocar depois do lado direito e recorto. Tanto faz. Aqui você pode fazer de qualquer forma, porque eu já impermeabilizei esse tecido desse lado. Bom, agora eu vou colocar também termocolante aqui. Por quê? Porque eu quero impermeabilizar totalmente esse tecido. Ele vai pro banheiro. Vai ser mais fácil pra você lavar. Se a água espingar, não vai molhar. Então, o que a gente faz? Vem aqui, ó. E coloca o termocolante aqui também. Então, vamos só. Aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, ou eu corto, pra ele não encostar aqui. Mas aí, é só eu passar aqui em cima. Ó. Depois que eu cortar, eu venho e monto. Eu posso chegar bem pertinho, eu só não posso encostar no termocolante, porque ele vai ficar preso no meu ferro. Ele vai prender no ferro. Então, eu posso, ó, fazer bem pertinho, ó. Bem pertinho. Então, aqui, eu estou passando o termocolante no direito e no avesso. Agora, a gente já pode cortar. Agora, aqui, eu vou cortar em cima da minha linha, direitinho. Olha, agora eu venho e corto em cima da linha. Bom, agora, olha, vocês vão passar o ferro nele todinho, tanto no direito, quanto no avesso. Nós vamos tirar o papel. No direito, no avesso e no direito. E aí, o nosso tecido tá todo impermeabilizado, olha. Fica bem bonito, né? Bom, aqui, eu já impermeabilizei esse tecido. Só que eu vou fazer frente e verso, porque aqui, ele não pode ficar assim. Eu já trouxe o outro, já impermeabilizado, dos dois lados, porque aí, o processo é o mesmo. Só que esse lado, eu não preciso de colocar no avesso ele todo. Então, o que que eu fiz? Olha, eu coloquei só em volta, porque eu quero colocar uma rendinha aqui. Eu vim com essa rendinha, ó, eu fiz só isso aqui. Vou fazendo, ó, bem menor, pra poder ele franzir mais. E vou prender, vou fazer do tamanho aqui, e vou prender aqui, ó, no avesso, todinho. Como que eu prendo? Também com pontinho e já franzindo tudo à mão, ó. Ó, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Tá aqui, ó. Esse eu já costurei, ó, vim e costurei todo à mão. Ó, todo à mão. Porque eu vou colocar esse daqui aqui em cima, passar o ferro, e aí, ele já vai ficar todo certinho. Tá? Então, eu deixei esse final pra terminar aqui com vocês, porque aqui costura é alinhavo normal. Aqui, nós vamos precisar de fazer um acabamento, porque ele vai aparecer tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente, ó, peguei as duas pontas. Prendi aqui e prendi aqui. Agora, eu venho e vou costurar normalmente. Ó, dou um ponto aqui. Aí, vou fazer ele aqui normalmente. Esse alinhavo, depois que eu passar o termocolante, eu vou tirar. Vai ficar difícil, porque ele vai ficar todo preso, mas nós temos que tirar. Não tem jeito. Ó, nem faço nozinho, que não precisa. Vou tirar aqui. Pronto. O alinhavo que eu fiz aqui, não necessariamente eu preciso de tirar, só se ele aparecer. Mas o outro eu vou ter que tirar. Agora, eu venho aqui, ó, e vou colocando direitinho. Se você quiser prender com o... Até alinhavar também pode, mas não precisa, ó. Você vai colocando. Vai tampando. Você tem que observar o lado de baixo, se ele tá direitinho, um com o outro. Ó, a gente pode até colocar um alfinetinho pra prender, pra eu saber exatamente aonde eu vou segurar. Segurar. Ele vai ter que ficar do mesmo tamanho. Porque eu vou cortar os dois, depois, do mesmo tamanho, tudo de pitinho. E aí, a gente vai passando o ferro, devagarinho. Pra eu passar o ferro aqui, esse aqui tá com termocolante. Então, eu tenho que pegar o papel com o lado brilhoso pra baixo, o lado que você tirou. Ó, venho e passo agora o ferro. Então, agora aqui, ó, eu venho bem nesse cantinho, porque agora ele vai segurar essa parte. Vou tirar aqui o meu... E vai fazendo devagarinho. Aí, você vai colocando no cantinho, ó, vai apertando. Uma coisa, vocês não podem esquecer. Do outro lado, ó, também tem que ter papel, porque ele também tá com termocolante, né? Então, não pode esquecer do papel do outro lado. Senão, vai grudar tudo na sua mesa. E aí, eu já prendi de um lado e do outro. Vou tirar aqui também, ó. Prendi de um lado e do outro. Agora, vocês vão tirar a linha. Aqui, ó, é só pegar e puxar. Depois que você puxa a linha, você continua. Ó, se ficar difícil, pode cortar. Porque do outro lado, ela não está aparecendo. Então, não tem problema. A gente pode cortar. E vocês vão tirar a linha todinha. Depois que você tirou a linha, você passa de novo o ferro, só pra evitar que fiquem os furinhos aqui. Então, você passa de novo o ferro. Bom, deixando um pedacinho aqui, nós vamos colocar a fita pra amarrar, ó. Aqui, do lado de cá. E do lado de cá. Mesma coisa, nós vamos fazer do outro lado. Prendi logo essa daqui. Lembrando que você tem que ter papel embaixo e em cima. E o papel, ele tem que ser o lado brilhoso. Agora, eu venho aqui e vou deixar o ferro aqui um pouco pra poder fechar esse lado. E a mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. Prendi aqui. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Deixei um pedacinho, ó. Venho aqui. Coloco do outro lado. Por que que eu tenho que colocar sempre o papel? Porque eu tenho um termo colante dos dois lados. E eu preciso que ele fique bem preso. Aí, senão, ó, ele vai grudar em tudo quanto é o lugar. Tá? Pronto. Agora, aqui. Ó, tá pronto. Nós vamos fechar aqui. Vamos fazer um lacinho pra gente colocar aqui? A Uiqueira Balt tem o faz laço, que ele vem assim, ó, com três tamanhos. A gente vai fazer umzinho e vai colocar aqui. Vou fazer desse tamanho, na mesma fita, um simples. A gente pode fazer só com duas voltinhas. Como é que eu faço? Ó, venho aqui, coloco aqui dentro. Vou deixar um pedaço. Ó, retinho do outro lado. Dobro, venho reto. Ó, venho reto. Vou reto. Vou dar mais uma voltinha só pra ele ficar bem fofinho. Isso aqui é muito bom pra vocês fazerem enfeites. Ó, agora eu venho aqui, ó, sempre reto. Eu não faço a curva, ó. Se eu terminei aqui, eu vou pegar o outro do mesmo lado. E assim eu vou fazendo, ó. Vou seguindo. Aqui, vamos dizer que você tenha... Ah, não sei quantos que eu fiz. Vem pro outro lado e conta. Ó, aqui tem um só. Então, eu posso fazer aqui. Aqui, aqui eu já fiz com dois, todos com dois, olha. Só esse que tem um. Então, esse aqui é o último. Pronto. Agora, aqui eu vou fazer, dar o meu pontinho e fechar. Agora, a gente dá um pontinho, ó, dentro do buraquinho, você vem e dá o ponto. Você pode até fechar na parte de baixo, não tem problema. Pode pegar só aqui, ó. Aqui agora eu posso, olha, eu posso fechar aqui, ó, do ladinho. Ó, pego aqui e vou fechar. Posso vir também pro outro lado, ó, e fechar. Quando você dá muitas voltas, às vezes é melhor você ir aqui dos lados. Ó, aqui eu venho, pego dois pedacinhos e vou fazer o meu acabamento. Cortar aqui e aqui, ó, só vou tirar. E eu tenho a minha florzinha. Se você quiser fazer ela com essa partezinha maior, você pode fazer, se não quiser, você pode cortar ali. Agora, é legal que você desmembre, pra ela ficar toda fofinha. Quanto mais voltas vocês derem, mais bonitinha ela vai ficar. Então, agora a gente vem aqui, ó, pode prender, cortar, posso até passar o ferro, o termocolante vai grudá-la aqui, ó. Eu venho aqui, ó, seguro aqui, venho e deixo um pouco do lado de cá. O ideal é eu deixar do lado de cá, porque o termocolante vai prender mais fácil aqui. Ou você dá um pontinho também. E aí, a gente pode colar, vai colar um botão da Wickerabalt aqui, bem bonito. Ó, a gente pode prender ele aqui. De que forma? Ó, você vem, dá um ponto aqui. E amarra ele. Aqui eu preciso de dar nó com as duas partes, pra ele não soltar. Dá duas laçadas, uma, duas, segura e amarra. Dá um nozinho. Deixa aqui bem caltre. E aí, tá pronto o nosso porta. Olha que legal que vai ficar. Lá no seu banheiro. Ó, aqui a gente pode até dar uma amarradinha aqui. Vamos amarrar aqui primeiro. Depois você amarra lá onde você quer. E o nosso porta-papel higiênico vai ficar muito lindo. Olha que legal que ele ficou. Ficou lindo, não ficou? Fácil, todo impermeabilizado. Se cair água, não vai molhar o seu papel. E olha que lindo, lindo que ficou. Gostaram? Passe aqui na Selga. Compra todo o seu material. Vocês vão encontrar tudo aqui na Selga. E façam lindos trabalhos. E até a próxima dica.